O que está raciocando? O que está a vida do mundo aqui, ó Ei, isso é verdade Olha, papai, que é a hora de fazer você Ele deve pegar o chato pra valer O povo é da pureza do seu coração A sua unidade seja pra minha atenção Eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor do céu Eu sou o que está a vida do mundo, eu sou o amor do céu Eu sou o amor, eu sou o amor do céu Eu sou o amor, eu sou o amor do céu Quando Deus te desenhou, ele estava namorando Quando Deus te desenhou, ele estava namorando Na beira do mar, na beira do mar Olha, na beira do mar, na beira do mar Eu sou o amor, eu sou o amor do céu Eu sou o amor, eu sou o amor do céu Ele estava chorando Ele estava chorando Perá do mar 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 E impressive Perá do mar Perá do mar Perá do mar Perá do mar Beleza!